Deixa comigo, deixa comigo Nedea, que eu trago você pra cá É, cê quer? Deixa comigo, deixa comigo Já me ensinaram lugar E eu gostei, menina Na lua de julho Eu quero ver você cá Vem pra lá, vamos lá Na lua de julho Quando o sol tá de rachar Eu quero ver você dançar Um dedê, um belê-ro Eu quero ver você dançar Um dedê, um belê-ro Pode entrar se quiser Eu quero ver você dançar Um belê-ro Deixa comigo, deixa comigo Eu trago você pra cá Deixa comigo, deixa comigo Já me ensinaram lugar E eu gostei, menina Na lua de julho Eu quero ver você entrar Eu quero ver você dançar Um dedê, um belê-ro Eu quero ver você entrar Um dedê, um belê-ro Eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar Um dedê, um belê-ro Eu quero ver você dançar Um dedê, um belê-ro Quero ver Quero ver Quero ver Você lançar Pode ficar se quiser Quero ver Você lançar De ter 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 De ter